O Vinícius jogar no Flamengo, na metade de 18 ele já tá livre aí pra poder vestir a camisa do Real. Já tá pronto? Ou ainda falta muito? Não vou falar que ele tá pronto porque ele é muito novo ainda, né? Mas o que o Real Madrid fez em relação à contratação, pensando já no futuro do Real Madrid, eu acho que foi uma coisa perfeita pro clube. Tanto pro Real Madrid como pro Flamengo, né? Ele indo pra Europa vai crescer, vai acelerar esse processo de crescimento dele como jogador e como ser humano. A família, pelo que eu estive vendo agora, eu estive com ele antes do clássico contra o Barcelona no sábado. Vi uma família muito simples, muito humilde e um menino com uma simplicidade enorme. Ele sabe que jogar no Real Madrid não vai ser fácil porque o Bernabéu é grande demais, a torcida exige muito. Mas ser jogador do Real Madrid pra ele deve ser um motivo de muito orgulho. A mesma coisa que deve ser quando ele tá jogando com a camisa do Flamengo. Então mudam-se os rumos, hoje ele tem uma responsabilidade maior de ir melhorando o dia a dia. E desejo muita sorte a ele porque com certeza ele vai ser um ídolo dentro do clube. Obrigado. E aí